E aí, família Azuleira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral no canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que eu vejo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês, tá? Vamos lá ver a matéria completa, daqui a pouco eu volto pra trocar uma ideia, vamos ver. Neste sábado, 18h30, vamos mostrar a provável escalação do Mano Menezes pra esse clássico de amanhã? Difícil de ter a certeza, né? É, embora o Fluminense, né, a gente tava falando aqui, deve ter em campo os principais jogadores que puder. Esse é o time da Libertadores com a zaga alterada. É isso, Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, ele não vai ter os dois Thiagos, né, porque um tá suspenso, o outro machucado, então a zaga vai ser formada por Antônio Carlos e Felipe Melo, com o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Devem estar invertidos ali, na verdade, né? Exatamente, Felipe deve jogar na esquerda, Antônio Carlos na direita. Meio campo com o Benal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso, Arias, Cauã Elias e o Serna. Lembrando que, talvez, né, o Queno talvez tenha ganho alguns pontinhos, né? Porque ele foi muito bem, né? Fez um bom jogo no meio da semana, fez a jogada do gol, né? Foi desequilibrante ali pela ponta esquerda, levou o marcador, cruzou de canhota. O que dá, por exemplo, o conforto de, eventualmente, você alternar os minutos de Queno com o Serna. Agora, certamente, isso seria mais simples de fazer, não fosse a virada que o Fluminense tomou no domingo passado. Porque, qual é a grande questão? Com três pontos a mais, né, Monson? Se você pensa no longo prazo, o rendimento atual do Fluminense, ele dá quase a convicção de que ele vai se afastar. Mas é uma rodada que você tem, por exemplo, um Corinthians Atlético-Goianiense. Que acontece antes do Clássico, inclusive. Então, o Fluminense pode entrar em campo tendo voltado ao Z4. E é desconfortável. O Fluminense tem um jogo a menos. O Fluminense vai fazer o seu 26º jogo, mas é um campeonato que vai se aproximando da reta final. É melhor se afastar, tentar se afastar. Nada da garantia que o Fluminense vai ganhar do Botafogo. Fora que o adversário é o Botafogo. E é o Botafogo. É um adversário muito difícil. Então, acho que essas circunstâncias do jogo... Se o Fluminense tivesse conseguido abrir cinco pontos da zona do rebaixamento, vencendo o jogo do último fim de semana, talvez até aquele jogador que te dá um pouco mais de dúvida sobre a carga, sobre como ele reagiu ao jogo da Libertadores. Tem de outra tranquilidade, com certeza. Aí você, de repente, começa com ele no banco. E, de acordo com o jogo, vai alterando. Agora, nessa situação, eu acho que o Fluminense tem menos margem para manobrar isso. É por aí. O Fluminense melhorou claramente o desempenho, né? Nesses últimos jogos, a gente pegar o último recorte, aí o Fluminense melhorou muito. O Fluminense compete com times de qualquer parte da tabela. O que a gente esperava dele no início do campeonato. Exatamente. E pode fazer um jogo equilibrado com o Botafogo, mesmo nessa fase espetacular do Botafogo, né, Alex? Com certeza pode. E tem sido, como um time do mano, e esse time também já tem a sua experiência, a sua casca, um time chato de você jogar contra, cara. Não é fácil você fazer gol, de atacar o Fluminense. Ele tem seus perigos, ele oferece esses perigos. Então, quem vai jogar contra o Fluminense hoje, com certeza, vai muito mais preocupado. Aquela questão de você procurar alguma falha, algum defeito que possa estar acontecendo. E ele faz um jogo na paciência do momento. Então, eles já entenderam esse recado. Então, pode fazer um jogo, sim. E vai fazer de igual para igual com o Botafogo, com certeza. O que pode estar deixando o torcedor preocupado é a mudança na zaga, né? Porque o Felipe já faz um tempo que não joga, né? Ele não está com o ritmo normal dele de jogo. O Antônio Carlos entrou bem, né? Se a gente pegar no jogo contra o Atlético, a gente praticamente não sentiu falta do Thiago Silva no segundo tempo do jogo, né? Contra o Galo. Ele foi muito seguro ali nas participações e tal. Deixou uma boa impressão para a torcida. Um jogador que era contestado há um tempo atrás, mas foi se estabilizando. Mas, ao mesmo tempo, ele e Felipe Melo não estão acostumados a jogar juntos, né? Talvez isso faça alguma diferença. É a ausência do Thiago Silva somada com o fato de você ter toda a dupla alterada. Contra o Juventude, foram os primeiros gols que o Fluminense sofreu no Brasileiro com o Thiago Silva em campo, para ter uma noção do impacto que foi, né? Exatamente. E o duro, né, que para Antônio Carlos e Felipe Melo, que eles vão pegar pela frente um ataque que é muito forte, que é muito rápido, né? Físico. Muito físico. E são jogadores que estão sem o ritmo normal, né? O Antônio Carlos não tem jogado muito. Entrou nesse último jogo, mas não tem participado com frequência das partidas. O mesmo acontece com o Felipe Melo. Isso pode fazer... Sim, perdão, Alex. Tem uma questão também, né? Em momentos que o Fluminense eventualmente tenha um pouco mais de iniciativa e que você tenha a linha de defesa um pouco mais à frente não são os zagueiros mais rápidos do Fluminense contra um time que é muito rápido em transição, né? Sim. Além de todas as virtudes do Botafogo, é um time que se precisar te atacar rápido as costas da defesa, é um time muito forte nesse aspecto. Só que o Fluminense, ele está atacando com menos até atletas do que de repente naturalmente atacava com o Diniz, né? Sem dúvida. Então por quê? Porque ele também tem essa precaução. E da maneira que está jogando, que ele não vai lá pressionar, da maneira que já pressionou, muitas das vezes, ele se protege. É que sempre acontece o momento do jogo que você está um pouco... É, é difícil você manter... Exato. E o Fluminense, ele tem a posse de bola, né? É, isso eu acho que está intrínseco nessa equipe, eles sabem fazer isso. Por mais que o jogo agora ficou um pouco mais direto, ele tem essa questão de poder dar uma mastigada no jogo, que é o que o Botafogo não vai querer. É, e ao mesmo tempo, né? Se a gente pegar um jogo contra... É claro que não dá para comparar nesse momento o potencial ofensivo do Botafogo com o potencial do Atlético, né? O Atlético vive muito do Hulk, né? E do Paulinho, dele se encontrar e não tem se encontrado tanto ultimamente, né? Nos jogos. Mas por que não tem tido também, acho que o coletivo do Atlético também não tem ajudado esse? Exato, é por isso que eu estou dizendo, né? Hulk e Paulinho são dois dos melhores atacantes que a gente tem no Brasil. Sim. E eles não estão conseguindo produzir o que podem por conta do todo do time do Atlético. E o Fluminense controlou muito bem o Atlético, né? Se a gente pensar no jogo em si... Fluminense não sofreu muito. É isso, o Atlético criou muito um pedaço do início do segundo tempo ali, que foi o pior momento, talvez. E no final do primeiro tempo teve um chute do Hulk, né? Que ele traz para a canhota, um chute de fora da área. Você vê, e ao contrário do que eu falei, muitos momentos contra o Atlético ele deu um passo à frente. Está em casa, na verdade, né? Ele deu esse passo à frente, daí a bola vinha no Hulk. Só que o Atlético que se armava lá para jogar, ele ficava distante do Hulk e do Paulinho. Nesse momento, o Botafogo representa um perigo ao Fluminense muito maior do que o Atlético. É outro momento. Se tem uma coisa que o Botafogo faz muito bem, é deixar o seu adversário desconfortável no jogo. Especialmente com a bola. O Botafogo é um time que tem o repertório ofensivo do Botafogo, acho que é o melhor do Brasil no momento. É o time que melhor ataca no futebol brasileiro. Ele pode te machucar de maneiras muito diferentes. Seja com uma roubada de bola à transição rápida, seja com uma bola te colocando para trás, seja ganhando lançamento longo para atacante sustentar e os meios virem de trás. Com o Almada, como se tornou nos últimos jogos, talvez o grande protagonista de jogada ofensiva do Botafogo, em termos de criatividade, ele foi assumindo um papel, quase sempre conseguindo fugir dos volantes, trabalhar um pouco mais por trás. Era normal, né? Foi se encontrando, né? Isso, claro. Claro, claro, tem um tempo. Enfim, o Botafogo tem um repertório. Ele consegue criar combinação para infiltrar por dentro. Ele consegue ter os laterais fora. Acho até que daqui a pouco a gente vai ver a escalação do Botafogo. Talvez o Botafogo tenha laterais diferentes, eu acho. Isso. Vamos ver, então. Vamos aproveitar. A escalação do Botafogo, naturalmente, tem sido mais difícil da gente acertar aqui, né? Porque a gente sabe qual é o time titular do Botafogo nas Copas ali, né? Nos jogos que são mais decisivos. No Campeonato Brasileiro, o Arthur Jorge tem feito muitas mudanças no time, né? Então ele tem, naturalmente, se ele fizer outras, não será exclusividade desse jogo, né? Ele tem tratado assim o Campeonato Brasileiro. Então o goleiro vai ser o mesmo, né? John, esse não muda. Aí a dúvida entre o Ponte e o Vitinho. O Vitinho jogou os últimos dois jogos como titular, né? Acho que as duas laterais são a mesma questão. Jogadores que chegaram a menos tempo, com menos, talvez um pouco menos de ritmo e sequência de jogos. É, eu imaginando, pra essa sequência de jogos, o Vitinho, exemplo, acho que... O Ponte, né? O Ponte é mais provável. E muito adaptado ao time, né? É, e vem uma sobrecarga agora, na verdade. E outra, não cai muito rendimento ali, né? Os dois têm produzido... A partir do Vitinho contra o São Paulo, foi muito boa. Foi muito boa. E aqui também, do lado, pode ser que venha o Marçal, porque principalmente se o João Arias... O Teles começou o último jogo, né? Então, como ele jogou mais tempo o Teles, pode ser que venha uma sobrecarga agora. E o Marçal, pra também ajudar a cuidar da questão do Arias, né? Claro, claro. Na zaga, o Bastos e o Barbosa são os titulares, né? De repente, pode pintar um Adrielson aí. Adrielson voltou agora, né? Ainda não estreou, né? O Adrielson não estreou, né? Não reestreou. Não, não. Não reestreou ainda com a camisa do Botafogo. Então, de repente, pode haver um descanso aí pro Bastos, né? Meio campo com o Tietê e o Gregory. Então, ali, o Marlon Freitas tá fora, tá suspenso, né? Por isso, não joga. Já é certo que ele não joga. Então, deve jogar o Tietê do lado do Gregory. Luiz Henrique ou o Matheus Martins, né? Aí, a gente não sabe como é que vai ser a questão. Se não teve nada, como o Luiz Henrique também saiu aos 70, mais ou menos, ele tem... O problema não é gás. Se não tiver nada físico, ele deve ir pro jogo, né? É. Até a gente comentou que a gente achou estranha a substituição do Luiz Henrique naquele momento do jogo. Ele tava muito bem na partida, né? E acabou saindo... E quando tá jogando, do jeito que tá jogando esses três, Savarino, Thiago e Luiz Henrique, que são os articuladores, assim, se for ver, eles já jogam num sentido de atalho. Fica mais natural, né, cara? Então, às vezes, o desgaste, por mais que a intensidade seja alta, eles podem jogar. O time flui mais. E o Almada partindo do lado esquerdo, né? O Savarino por dentro. É... Se bem que ele se alterna bastante, é o longo do jogo, né? Posição inicial também. A Almada ele fica realmente... É... De repente, até Tiquinho não pode aparecer lá na frente, né? Pode agora sim. Mas com a saúde do Igor Jesus, né? É, o cara tá voando, né? Mas seria importante até pro Tiquinho pegar um ritmo maior, né? Entrando no jogo assim de novo. Eu até acho que eles não são incompatíveis juntos. O Tiquinho e o Igor Jesus. Concordo. Agora, aquele momento do jogo com o São Paulo, houve um momento em que eles ficaram juntos. E foi um momento que o Botafogo teve um pouco menos de produção. Piorou a produção. E foi a consequência também, às vezes, da saída do Luiz Henrique, né? Igual a gente viu. Poderia ser um cara que pudesse dar mais pra eles, né? Pode ter a ver. Tanto que depois entra o Matheus Martins no jogo, o Botafogo retoma a perigo. A capacidade de gerar perigo. Agora, o Botafogo, nessa toada que tá, com a vantagem que tem no Campeonato Brasileiro, mas não pode deixar pontos pelo caminho, né? Porque o Palmeiras tá voando nesse momento. O Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. Então, o Abel consegue planejar durante dias o que vai fazer a cada partida, né? Então, tem essa vantagem, entre aspas, de não estar disputando outra competição. Então, o Botafogo, se bobear, sabe que tem alguém aí que vem com todo o apetite do mundo pra tentar roubar essa primeira colocação. Possivelmente, a gente vai ter aí uma disputa ponto a ponto, até a 36ª rodada, onde a gente pode ter uma final de Campeonato. Espetacular. Seria fantástico, né? Tomara que tenhamos um final espetacular, né? Pois é. Então, o Botafogo precisa estar o tempo inteiro com faca nos dentes ali pra não desperdiçar pontos boas no caminho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Palmeiras também. O Palmeiras tem o desfoque do Estevam, né? Essa é uma questão ainda que atrapalha muito os planos do Abel. Joga em Brasília. Bom, família zoeira, tá aí, né? Informações desse Botafogo. Provavelmente, você vai estar assistindo esse vídeo já neste sábado, né? Porque eu estou gravando aqui praticamente na madrugada. Botafogo joga contra o Fluminense no Maracanã. 6h30 da noite ou da tarde aí. E o Botafogo, né? Pra manter aquela liderança do time aí. Precisa vencer o Fluminense. O Botafogo nos últimos 5 jogos contra o Fluminense. Venceu os 5 jogos, né? Então, o Fluminense vem com essa freguesia pro Botafogo aí. Que, se Deus quiser, isso vai continuar. Bom, quero falar aqui rapidinho sobre o El Arouche, né? O francês aí, que depois de um mês no Botafogo, pediu pra deixar o clube e disse que tem problemas familiares. Precisou voltar pra França. A equipe que monitora os jogadores pelo mundo todo do John Texo continua com o garoto e tal. Mas ele precisou voltar. Não chegou nem a estrear pelo Botafogo aí, o El Arouche. E teve que ir embora. O segundo jogador do Botafogo que vai embora, assim, né? Com problemas familiares. Um foi a esposa que mandou embora, que não estava gostando do Rio de Janeiro. Agora o outro com problemas familiares. Mas o Botafogo tem que rever isso aí, tá, galera? Bom, vamos falar aqui também rapidinho sobre o novo uniforme do Botafogo. O Botafogo lançou um uniforme novo, todo branco, lindo. Lindo, lindo. Não está nem à venda ainda. Não, já está à venda já, né? No shopping aqui no Rio de Janeiro. E General Severiano já está à venda. No site não estava à venda ainda. Mas em breve também vai estar um uniforme lindo, todo branco. E aquele sem patrocínio. Tipo, esse aqui tem um patrocínio. Mas o sem patrocínio, então, ficou mais bonito ainda. E o Botafogo já vai estrear o uniforme novo nesse jogo de hoje, né? Contra o Fluminense. Aí no Maracanã. E uma outra informação rapidinha aqui também. Só para reforçar, né? A provável escalação do Botafogo. O Botafogo deve poupar alguns jogadores, como o Marlon Freitas, por exemplo. Deve colocar o Tietchan no seu lugar. Aí vai ficar com dúvidas nas laterais. O Adrielso tem tudo para estrear nesse jogo. Então eu vou passar aqui rapidinho para vocês, né? Eu estou com um cenário diferente, porque essa hora da madrugada o meu filho está dormindo, então eu não consegui gravar no estúdio. Mas estou gravando aqui rapidinho para vocês. Então o Botafogo deve vir com o John, Mateu Ponte ou Vitinho. Se ele entrar com o Mateu Ponte, pelo amor de Deus, né? A gente vai perder três pontos, né? Vamos de Vitinho, pelo amor de Deus, hein? Adriel Sobastos, Barbosa, Marçal ou Alex Delis. O Marçal foi titular no último jogo, na Libertadores, né? Contra o São Paulo. Pode ser que ele entre com o Alex Delis. Grégory, Tietchan no lugar, que nem eu falei agora, que eu cheguei como titular. Luiz Henrique ou Matheus Martins, pensando em poupar até o próprio Luiz Henrique, Savarino, Almada e Ivo Jesus. Aí ali na frente, não iria mexer ninguém. O que vocês achem? Eu não gosto muito dessa ideia de poupar jogador. Faltam pouquíssimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o líder. Para mim tem obrigação de vencer o Campeonato Brasileiro. Para mim não tem obrigação de vencer a Libertadores. Porque é mata-mata. São dois jogos, é muito mais difícil. Agora, o Campeonato Brasileiro, você sendo o líder, depois de tudo que aconteceu ano passado, na minha opinião, o Botafogo tem a obrigação de vencer o Brasileirão desse ano. Por mais que possa ser até mais difícil do que do ano passado, eu acredito que o Palmeiras vai ficar sempre na cola do Botafogo. Mas, é quase, quase, não vou dizer obrigação, porque obrigação é complicado, né? Mas, é quase obrigação do Botafogo vencer esse título para a sua torcida depois de o que aconteceu ano passado. E é o líder. Se fosse o terceiro colocado, o quarto colocado, se tivesse quatro pontos da liderança, seria até outra história. mas, eu não, eu nesse momento agora, eu iria com força total e seja o que Deus quiser, em quarta-feira, força total e seja o que Deus quiser de novo. Então é isso, galera. O vídeo já ficou cumprido demais, não vou enrolar aqui e vamos torcer para que mais tarde eu volto mostrando os melhores momentos, se Deus quiser, de mais uma vitória. 1x0 já estava 1x0 a lucro, o importante é os três pontos. Domingo a gente torce para o Vasco, pelo menos um empate, que eu acho que vai ser difícil o Vasco segurar o Palmeiras. Se Deus quiser, com mais uma vitória do nosso Botafogo, tá? Então eu vou ficando por aqui, hein? Mas tarde eu volto. Fiquem todos bem. Fui!